conseguindo acompanhar. Vamos lá, deixa eu fazer uma introdução para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos, esse é o primeiro episódio do nosso quadro Pergunta da Semana, onde eu vou selecionar uma pergunta que vocês fazem aqui nos comentários do YouTube e lá no meu Instagram, arroba cantar bem, underline. Como vai funcionar? Durante toda a semana, vocês vão mandando questões para mim, dúvidas, assuntos de interesse, vou pegar uma dessas mensagens e ela vai se tornar um tema para uma live semanal rápida, onde eu vou responder as dúvidas a respeito desse tema, vou passar exercício se for necessário para resolver esse problema e ao final da live a gente vai tirar algumas dúvidas dos que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Inicialmente a live vai ser, as perguntas vão ser para os membros do canal, os membros do canal são pessoas que contribuem mensalmente aqui com o canal, se você quiser se tornar membro, clica aqui em seja membro, aí você vai ver os benefícios que são prioridade nas respostas dos comentários, vídeos exclusivos do canal e poder mandar sua dúvida com prioridade também nessas nossas lives, tá bom? Os membros do canal também têm acesso a vídeos exclusivos dos bastidores, se quiser se tornar membro, você vai ser bem-vindo. Começando aqui, gostaria de lembrar que o meu curso completo está com vagas abertas, o link para você se matricular está aqui na descrição do vídeo, clica, conhece meu curso, mesmo que seja só por curiosidade, dá uma olhada lá em tudo que você vai receber, é o curso mais completo de canto dos que eu já tive acesso em língua portuguesa, então vale muito a pena, o valor está muito bom, muito abaixo do que o valor de uma aula presencial. Beleza? Tendo dado os avisos para o início desse nosso bate-papo, eu quero conversar sobre essa questão aqui da pergunta da semana que foi Professor, minha voz quebra nos agudos, como eu faço para evitar a quebra vocal? Para quem não sabe o que é quebra vocal, quebra vocal é isso aqui, eu estou cantando, deixa eu pensar em uma música aqui, Então o filho vem mostrando que... Sabe quando você vai para o agudo e a voz falha, parecendo Tarzan? Inclusive a pessoa que escreveu a pergunta, ela falou bem isso, né? Estou parecendo Tarzan. E isso acontece por quê? Porque quando a gente está transitando da nossa voz de peito para a nossa voz de cabeça, ou quando a gente está bem nessa zona de transição, não é nem quando a gente faz a transição total, quando a gente está transitando da voz de peito, que é essa voz grave, pesada, para uma voz leve, que é a voz de cabeça, onde estão os agudos, a gente precisa fazer alguns ajustes na pressão, na forma como a nossa laringe trabalha, como as nossas pregas vocais estão trabalhando. É um assunto um pouquinho que a gente pode detalhar um pouquinho mais, mas para deixar simples aqui para a nossa live, o que acontece é o seguinte, você está num registro vocal, que é a voz de peito, que ele tem pressão, que ele tem força, Então, então o filho vem mostrando... Você vai para um leve, que é onde estão as notas agudas. Do que o amor... Você vai transitar desse com força para esse sem força. E aí você não consegue fazer os ajustes finos necessários para que isso aconteça. E aí você vai de uma situação com força e tem que ir abrupto para uma situação sem força. O que está acontecendo aqui é justamente isso. Quando você faz a mudança brusca, você não tem controle. Qual é a estratégia que a gente busca para evitar isso? Isso é normal em quem está começando, tá? A estratégia é você aprender a dosar essa força nesse momento de passagem. Quem dirige aqui, que está acompanhando a gente ao vivo, vai conseguir entender esse exemplo que eu vou dar. Sabe quando você está lá de segunda marcha e você está acelerando e você precisa colocar a terceira marcha para o carro ir mais rápido? Você está lá... Aí o que você faz? Você tira o pé do acelerador. Se você não tem um carro automático, você pisa na embreagem e engata a próxima. Aí você volta a acelerar. Não é assim? Com a voz vai ser da mesma forma. Você está indo para a nota aguda. Chega uma hora que você vai ter que tirar o pé do acelerador para ir para o agudo. Tirei o pé. Se eu não tiro o pé, acontece isso aqui. Eu vou até o limite do meu grave e tento transformar no agudo e vai acontecer isso aqui. Viu o que aconteceu? Desestabilizou. Ou seja, você não tirou o pé na hora que precisava tirar. Mas, Icaro, a gente transita muito rápido entre as notas. A gente vai do grave para o agudo muito rápido. Eu não consigo ficar pensando nisso o tempo inteiro. Onde eu tenho que tirar o pé? Onde eu tenho que acelerar? Onde eu tenho que ir com mais força, com mais vigor? A gente vai fazer alguns exercícios que vão treinar a sua coordenação. Deixa eu colocar esse teclado para cá para pegar o meu teclado musical. Para a gente treinar isso daí. Existem alguns exercícios que vão ajudar a gente nesse treinamento. A gente vai ensinar o nosso cérebro a lidar bem com vários momentos da nossa passagem, da nossa quebra vocal. A gente vai fazer um exercício aqui agora juntos. Primeiro a gente vai fazer um breve aquecimento. Não é um aquecimento completo. Se você quiser um vídeo de aquecimento completo, tem aqui no canal. É só digitar na barra de busca do YouTube. Cantar bem, aquecimento vocal. Vai aparecer o meu vídeo de aquecimento direto ao ponto. Mas aqui a gente vai fazer um aquecimento rápido para você não se machucar durante os exercícios. Eu quero ver com o pessoal aqui que está no chat, que está acompanhando ao vivo. Tudo bem aí? Estão todos aí? Podemos fazer o exercício? Mandem um sim. E não esqueçam de dar o like, porque o like é a lista de chamada da nossa aula ao vivo. Tá bom? Manda aí um like para a gente ver que está todo mundo aí. Deixa eu ver quem está acompanhando ao vivo. Ó, temos... Ah, legal, legal. Agora a galera está aparecendo. Boa tarde, boa tarde. Entrei bem na hora do almoço, né? Eu ainda preciso definir melhor qual vai ser o horário dessas nossas lives aqui, mas a gente vai para o nosso exercício. A Maria Helena falou que você chegou na hora certa. Legal, vamos saber. Já já eu vou tirar dúvidas de quem está acompanhando aqui ao vivo, tá? Primeiro vamos focar nesse tema aqui do nosso quadro Pergunta da Semana de hoje, que é como evitar a quebra vocal. Vamos fazer um aquecimentozinho juntos? Quem acordou aí agora, é sábado. Vamos lá. Vai ser bem rápido, tá? O aquecimento vai ser esse aqui, ó. Peraí, deixa eu só pegar a nota aqui certa. Com vibração de língua ou de lábio. Para você vibrar o lábio, você que não consegue ter firmeza, assim como eu, é só você pegar aqui do lado da bochecha, ó, e levantar um pouquinho. Aí vai ficar bem firme, ó. Tá bom? Deixa eu tirar essa nota aqui. Essa nota aqui, ó. Os homens na minha oitava e as mulheres na oitava dela. Combinado? Vamos fazer um exercício aqui? Valendo, então. Sem pôr força, tá? Sem pôr força, deixa bem leve. De novo. Os homens no grave. Subiu. Mais um. Maravilha. Todo mundo aquecido aí? Respira fundo. A gente vai com a sua aguinha aí, toma um gole d'água. Dá uma descansada. É isso aí. Agora a gente vai pensar nos exercícios de quebra vocal. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Como você tem que fazer esses exercícios para treinar essa zona de passagem da sua voz? Você vai fazer... Você precisa fazer da seguinte forma. Pensa sempre em deixar a voz leve com volume baixo. Voz leve, ou seja, sem pressão, sem força e com volume baixo, tá? A gente vai tentar desde o grave já vir sem força para você ensinar o seu cérebro que tem como não ter força nesse momento de passagem, tá? É meio que uma... É como se a gente estivesse educando mesmo o nosso cérebro. Como se a gente estivesse andando com uma bicicleta com rodinha, sabe? Chega uma hora que você nem percebe mais estar usando rodinha. Aí a rodinha até sai, levanta. Com quem já aconteceu isso daqui quando estava aprendendo a andar de bicicleta? A rodinha até levanta e você está andando lá assim... Ou quando o seu pai está te ajudando lá, a sua mãe andar de bicicleta, está te empurrando, aí eles param de se segurar e você está andando sozinho e nem percebe. É a mesma coisa aqui. A gente vai fazer esse exercício que vai ser o nosso suporte, mas o nosso cérebro nesse tempo vai estar aprendendo como fazer essa transição, tá bom? O primeiro exercício vai funcionar assim, ó. A gente vai começar dessa nota... Com a vogal U bem levezinha, ó. Com a vogal U... Opa! Com a vogal U... Com a vogal U... Com a vogal U... Legal? As mulheres podem começar uma oitava acima... Com a vogal U... Ah, lembrando, se durante o exercício sai um falsete, alguma coisa assim, não se preocupa, tá? Pode fazer, falsete. A ideia aqui é a gente treinar essa leveza na transição, tá bom? Todos prontos aí? Podemos começar o exercício? Fala pra mim aí no chat quem está acompanhando ao vivo, posso. Quem não está acompanhando ao vivo, fica atento que eu vou sempre avisar sobre essas lives do quadro Pergunta da Semana, onde eu pego uma das perguntas dos inscritos no canal, dos membros do canal e faço um vídeo explicando e tirando essa dúvida, explicando através de exercícios e teoria musical como que você pode resolver esses problemas na sua voz, tá? Lembrando, meu curso completo está com vagas abertas, com valor promocional, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário também, tá? Tá? Conhece ele lá, o nome do meu curso completo é Cantar Bem. Você ainda pode adquirir separadamente o acompanhamento individual comigo e com o meu time de professores. Vai estar tudo descrito lá na página de matrículas, o link está aqui embaixo, tá bom? Vamos lá pro exercício. Aí o pessoal falou que eu posso, então bora. Valendo! Deixa bem leve, se virar falsete deixa virar. Comigo! Comigo! Última Se acontecer isso que aconteceu na minha voz com você Pode ficar tranquilo, tá? Faz parte Se você está vendo a gravação E para você que está acompanhando ao vivo Depois você pode voltar a gravação também Faça mais duas vezes esse exercício, tá? Volta do início e faz mais duas vezes Uma instrução importante Mesmo que falhe a sua voz, deixa falhar Porque nesse começo a gente está ainda aprendendo Como ajustar a nossa voz Então se falhar, faz parte do exercício Você está aprendendo, você vai refinando isso Com o passar do tempo, tá bom? Vamos fazer um segundo exercício aqui Esse segundo exercício Ele é um pouquinho mais Mais extenso em tamanho Em alcance de notas A gente vai fazer assim, ó Mas aqui você precisa prestar atenção em uma coisa importante Eu estou fazendo, ó Olha a diferença A última nota eu faço bem mais levezinho Bem falsetinho Vem o pesado aqui, ó Então quando você estiver chegando perto dos agudos Você tira um pouquinho da intensidade Os homens aqui comigo E as mulheres também podem fazer essa oitava aqui Não alcança Sábado de manhã Não vai dar não Vamos lá E as mulheres nessa oitava de cima Combinado? Vamos lá Os homens aqui comigo Subiu Vai até onde dá, tá? Voltou 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 E a última. Perfeito. Como outro exercício, quando você estiver vendo a gravação desse vídeo, volta mais duas vezes. É importante que haja essa repetição, porque eu fiz essa pausa e não voltei outras vezes. Para o vídeo não ficar muito extenso, para você conseguir assistir e já entender o vídeo inteiro, aí depois é só você ir voltando. Volta o vídeo e não esquece de deixar o seu like e se inscrever se você ainda não for inscrito no canal. Pessoal, é isso. Quanto tempo você vai precisar praticar isso? Por pelo menos três ou quatro semanas. Ícaro, quantos dias na semana? De preferência todos os dias. Mas se você conseguir ali de segunda a sexta e quiser descansar no final de semana, pode descansar, tá? Ah, mas eu não consigo todos os dias da semana. Acho que consegue sim. Você viu que foi bem rápido. A parte do exercício é bem rápida, tá? Tiveram as minhas explicações, mas isso você ouve apenas uma vez e depois faz os exercícios. Então todo mundo consegue separar uns minutinhos aí no carro, em casa, lavando a louça, enquanto está se preparando para dormir ou em algum momento pegar esses cinco minutinhos e fazer, tá bom? Caso você tenha esquecido um de outro, não é problema, o mundo não vai acabar. Retoma no dia seguinte. Combinado? Todo mundo entendeu aí, pessoal? Deixa eu ver como é que está o chat aqui, antes da gente abrir para algumas perguntas dos membros do canal primeiro, tá? Lembrando que os membros do canal, eles têm acesso privilegiado às respostas, prioritário, né? Eu respondo eles antes de todo mundo. Eles têm acesso a vídeos exclusivos de bastidores aqui do canal e acesso a conteúdos exclusivos também. Tudo isso se tornando membro do canal. Como você faz para se tornar membro? Clica aqui em seja membro e não esquece, claro, de clicar no link do meu curso completo para você conhecer e ver se faz sentido para você, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui algumas perguntas. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou fechar o chat aqui só para os membros do canal. Se eles não tiverem nenhuma pergunta, a gente abre para os inscritos do canal, tá bom? Vamos lá. Perguntas abertas para os membros do canal. Se você é membro do canal, manda sua pergunta aí. Vou dar um minutinho para vocês. Enquanto isso, eu vou vendo o chat aqui. Olha lá, tem uma galera da Angola acompanhando a gente aqui. O Abrantes quer aprender. Eu vi que teve uma pergunta aqui de um membro do canal, ó. Ministério, o poder da libertação. É membro aqui do canal. Como cantar sendo que estou com a voz rouca? Tem algum exercício? Seguinte, voz rouca é sinal de que tem algo errado com a sua voz. Ou você forçou demais, ou às vezes você está doente, sabe? Você pega uma gripe, alguma coisa assim, ou falou demais no dia anterior. Quando você ficar rouco, é porque sua voz precisa de uma coisa só. Descanso. Então, não tem exercício, não tem nada para você fazer. Sua voz está machucada e ela precisa de descanso, tá bom? Então, não tente fazer nada com a voz rouca. Você precisa descansar a sua voz. Combinado? Bom, não tem nenhuma pergunta aqui dos membros do canal. Vou abrir, então, para perguntas de todo mundo aqui. Quem tiver alguma pergunta... Espera aí. Você precisa só ser inscrito no canal. Se você não é inscrito, clique em inscrever-se para mandar a sua pergunta. Vou pegar a pergunta aqui do Ângelo Silva. Como fazer para os agudos preenchidos com a voz de peito? Tem como? Eu acho que você deve estar falando sobre aqueles agudos potentes, né? Inclusive, eu vou gravar um vídeo para as próximas semanas a respeito de potência nos agudos. Fiquem ligados aqui no canal, tá? Essa potência nos agudos, elas vêm com um ajuste vocal. Vocês já perceberam que a voz de peito, que é onde estão os graves, ela é mais forte, mais pá. E a voz de cabeça, ela é mais aguda. Mas a gente quer agudos com potência, igual é a voz de peito, não é? Como a gente faz isso? Existe um ajuste chamado voz mista, ou mix voice. Depende de quem está falando aí do tema. Cada um fala em português ou em inglês o nome, né? Mas o que é a voz mista? Ela é a mistura dessas duas qualidades vocais. Ou seja, dessas duas sonoridades. A sonoridade forte da voz de peito com o agudo da voz de cabeça. Vou dar um exemplo aqui com essa música que eu gosto bastante de exemplificar. Vou fazer primeiro transitando para a voz de cabeça com agudos mais fraquinhos, tá? Fica bonito, mas só que talvez não seja o que você quer. Então o filho vem mostrando que o amor... Beleza? Agora eu vou fazer isso com voz mista, trazendo potência para os meus agudos. Então o filho vem mostrando que o amor... Vou comparar um com o outro para você perceber. Mostrando que o amor... Voz de cabeça pura com voz mista. Mostrando que o amor... Percebeu a diferença? Eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre voz mista, mas no meu curso completo a gente tem um módulo completo para isso, porque voz mista é algo que você vai construindo. Você vai aprendendo como controlar os ajustes necessários para ter voz mista. Mas é por isso que eu aconselho você a fazer parte do Cantar Bem, que é o meu curso completo de canto. O link está aqui na descrição. Para você conseguir ter meu acompanhamento, para você conseguir ver o passo a passo para construir isso. Mas fica tranquilo, vou colocar um vídeo de introdução à voz mista aqui no canal também, tá? Jefferson Souza falou, estou resfriado e ministro domingo. O que eu faço? Jefferson, cama, remédio para o resfriado aí, bebe muita água, porque o que a água vai te ajudar? Ela vai... Deixa eu tirar aqui o teclado da tela, que eu sempre esqueço. A água vai te ajudar a afinar essa secreção, sabe? Toda essa secreção que está descendo, ela vai ficar mais fina se você estiver bem hidratado. Então capricha na água, descansa, não força a sua voz e boa sorte. Quando você for aquecer, você vai precisar aquecer por mais tempo, porque eu vou pedir para você fazer mais exercícios de vibração de língua. Ou lábio. Isso vai ajudar também a tirar um pouco dessa sujeira, tá? Icaro, tem algum problema se eu fizer os exercícios junto com os homens? Sinto mais confortável. Não, Tamires. Você pode fazer na nota que for confortável para você, tá? A gente só coloca essa divisão de homens e mulheres, porque na maioria dos casos, as mulheres têm mais facilidade nas notas mais agudas, tá bom? Mas não é 100% dos casos como acontece com você, tá? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Meu áudio está bom para vocês, pessoal? Eu não sei se está muito alto, muito baixo. Fico com medo dele estourar aqui. Como acabou de estourar. Opa, chutei a câmera, não. Icaro, calma aí. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Queria saber alguma dica para aumentar a extensão vocal, porque mesmo sendo mulher, não consigo cantar músicas que sobem demais. Minha voz simplesmente para de sair ou fica grossa demais para o tom. Star Duny. Seguinte, você precisa entender como fazer a transição para a sua voz de cabeça. Nessa aula de hoje, a gente conversou sobre quebra vocal, que é justamente essa falha que dá quando a gente vai fazer a transição da voz de peito para a voz de cabeça. Mas para você fazer a transição, você tem que dominar primeiro o acesso à voz de cabeça. Então é um passo anterior ao que você viu nessa aula. Tem vídeos aqui no meu canal sobre como cantar notas agudas e como fazer voz de cabeça. Faz o seguinte, digita agora aí na busca do YouTube Cantar Bem, que é o nome do meu canal, e voz de cabeça. Você vai aprender como acessar os seus agudos, esse é o primeiro passo. Depois a gente vai aprendendo como trazer maior ajuste para esses agudos, tá bom? Roseli Paula perguntou, a aula vai ficar salva? Sim. Terminando a aula, eu vou editar o comecinho para tirar a introdução e já posto ela para vocês, tá bom? Ministério do Poder da Libertação agradeceu a resposta. Janaína falou que está ótimo o áudio. Pessoal, estou encerrando a nossa primeira... Calma aí, deixa eu ver... Uma última pergunta, chegou na última hora, essa é a última que eu vou responder. Garganta ressecada, tem algum exercício? Toma água. Esse é o exercício, tá bom? E não é tomar água somente quando você vai cantar, é tomar água durante todo o seu dia. Porque a água que você toma agora não passa pelas suas pregas vocais. Ela vai lá para o seu estômago, as pregas vocais ficam no caminho do pulmão, então a água não cai no pulmão, a água vai para o estômago. A água vai lá para o estômago, percorre todo o seu corpo e ela chega até as suas pregas vocais. Deixa eu só conversar com vocês aqui. Gostaram? O que vocês acharam desse quadro Pergunta da Semana? Só explicando mais uma vez, eu vou pegar uma das perguntas que vocês fazem para mim durante a semana nos vídeos aqui no canal, por isso é importante que vocês comentem muito nos vídeos aqui do canal. E lá no meu Instagram, o arroba cantar bem underline, é o Instagram oficial aqui do canal, todas essas perguntas que vocês fazem, eu vou trazer elas aqui para o canal, uma delas por semana, em formato de live, para a gente discutir sobre elas, tá? Gostaram? Ó, o William Caven perguntou, como faço para comprar seu curso? Primeiro link da descrição aqui, William, eu vou até mandar para vocês aqui no chat, para facilitar, mas, peraí, opa, só colocar aqui, que o professor está embananado, vou colocar aqui no chat para o William, mas só que está aí no primeiro link da descrição e no primeiro comentário, tá? eu vou.cantarbem.com.br Esse é o link aqui, clica lá, faz sua matrícula, se tiver alguma dúvida, chama a minha equipe no WhatsApp, tá? Minha equipe de matrículas vai te ajudar, e é isso aí. Ó, a Lércia falou que foi muito bom, gostei, posso fazer mais vezes, pessoal? Jefferson, não, não, não tem como, tá? Eu não trabalho dessa forma. Por favor, faça um vídeo comentário sobre a técnica vocal do Gabriel Henrique. Não, eu não faço vídeos de comentários sobre artistas, porque isso dá muito problema de direitos autorais, tá? E eu não quero infringir nenhum direito autoral, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de assistir outros vídeos aqui do canal, de dar o like, quem ainda não deu o like, isso ajuda muito o canal, e me sigam também lá no Instagram, tá? Maratonem os vídeos aí do canal, quanto mais vocês assistem, mais o YouTube entende que ele é importante para você. Vão dando uma olhada, tem muito vídeo aqui no canal, tá? O Cantar Bem existe aí há seis anos, se eu não me engano, perdi até as contas. Tem muito, muito vídeo aqui no canal sobre tudo que você precisa de técnica vocal. Beleza? A gente fica por aqui. Na próxima semana, agora a gente vai fazer mais um quadro Pergunta da Semana. E é isso aí. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.